Boa tarde, pessoal. Temos aula de kids hoje. É domingo. Mesmo padrãozinho, tá? Eu vou ler com vocês a primeira vez. Aí a gente vai dividindo o texto de acordo com cada um aqui presente. Beleza? Guys, starting with this one here. The carrying bear club. The carrying bear club. In a lush forest filled with towering trees and babbling brooks, lived a young bear cub named Bella. Bella was known for her kind heart and her love for her fellow forest creatures. One day, she came across a small injured bird named Benny. Benny had heard his wing and couldn't fly back to his nest. Without a second thought, Bella gently scooped Benny up her palms and carried him to her den. She made a cozy nest for him and tended to his injuries with care. As Benny rested and healed, Bella kept him company with stories and songs. Their unlikely friendship blossomed and Benny's wing gradually got better. When Benny's wing finally healed, he expressed his gratitude to Bella for her selfless care and compassionship. Bella's compassion and kindness had not only mended Benny's wings, but had also created an unbreakable bond between a bear and a bird. Their story became an inspiring tale of friendship and the power of caring for others, no matter how different they may be. Ok? Guys, então essa aí foi a historinha da Bella e do Benny, né? Começando a leitura, então, a gente vai fazer o seguinte. Como são três parágrafos, deixa eu ver aqui. Cada um lê até um ponto final, aí passa para o próximo, tá bom? Por exemplo, o primeiro vai ali de Inalush Forest até Creatures, aí o próximo vai de One Day até Nest e assim por diante, beleza? Quem quer começar hoje? Vamos lá, Tiago? Inalush Forest, Philip, Witch, Torrey, Treason, Slaying, Brooks, Liza, Oak, Beer, Cube, Named, Bella. Named Bella, ok? Vai até Creatures, beleza? Bella was... Bella was... Bella was... Inalush Forest, in her hobby, for her film first trip. Very good. Próximo, Miguel and Dias. One day, she come across a small, injured bird named Betty. Bird named Betty. Betty had hurst his wing and called out fly back to his nest. Very good. Very good. Catarina, você vai até Care, por favor. Tá bom. Without a second toolkit, Bella just scooped Benny up in the palace and created him to her tent. She made a cross-nest for him and tended to his injuries with care. Ok, good. Agora... Opa. Yes? É de qual? Até onde? As Benny rested... No meio do segundo parágrafo ali, até o final do segundo parágrafo. Tá. Has Benny rested and held Bella kept in her company with stories and songs? There are unlikely friendship, blossoming, blossoming, and Benny wing gradually got better. Very good. Próximos para as últimas duas partes, guys. Vamos até... Eu acho que até... Vamos dividir em três esse último parágrafo, tá? When Benny's até companionship. Depois vai de Bella's compassion até bird. E depois de their story até be. Tá? Vamos lá. Quem ainda não foi? Todo mundo foi? Acho que o Gustavo não foi ainda, né? Nem Gustavo nenhum. Oi, Adriana? Sim. Vamos lá. Vamos lá, Adriana. Alô? Oh, boa. When Benny's finally healed, he expressed his gratitude to Bella for her selfless care, care, and champion ship, or ship. Uh-huh. Agora o Gustavo. Bella, compassion, and king, dance, kindness, kindness, had not only meant that Ben's wing, but, head, house, critters, and unbreakable, bond, unbreakable, unbreakable, bond between a beard, and a beard. Muito bom. Catarina, pode finalizar pra gente, por favor? Oi? Pode finalizar pra gente? Their story became... Their story became a spring tale of friendship and the power of creating for others, no matter how different Ben may be. They may be. Muito bom. Só repete comigo. Inspiring. Inspiring. Muito bom. Isso aí. Boa. Guys, agora a gente... Opa. Volta. Agora a gente vai pegar pra traduzir esse textinho, tá? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, começando pelo título, ok? Seria The Carrying Bear Cub. O que seria The Carrying Bear Cub? Carinho do urso. Cub? Oi? Perdão? O carinho do urso. Cub? É, no caso, Cub ali é filhote, né? E Carrying é alguém que cuida, tá? Então é o filhote, o urso que é cuidadoso, né? Que se importa com as coisas, né? O cuidadoso filhote urso. Isso. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Primeira parte ali. Até o Creatures. Quem gostaria de começar a tradução pra gente hoje? Já que todo mundo lê um pouquinho, vamos de novo ver no quem vai traduzir, ok? Aproveitar que a Catarina já tá com o microfone aberto. A gente pode traduzir, Catarina, até o Creatures? Posso. Vamos lá, então. No começo? Isso, no comecinho ali. In a lush forest filled with tiring trees, até o Creatures. Pra traduzir, pra gente. O filhote de um sim carinhoso. Em uma floresta exenubrante, cheia de árvores altas e riachos murmurantes, vivia um jovem filhote de urso chamado Bela. Bela era conhecida por seu coração bondoso e se amou por todas as suas companheiras, criaturas da floresta. Isso, muito bom. Agora, vamos lá. Adrien, tá com a mão levantada? Vamos traduzir o restante do primeiro parágrafo? Pode ser? Adrien? Adrien, calma aí. Eu tô ocupado aqui um minutinho, rapidão. Tá bom, vamos chamar outra pessoa, daí você traduz o próximo, tá? Ok. Miguel Azevedo, vamos lá? Um dia? Um dia até o ninho, no final do texto, do primeiro parágrafo. Tá. Um dia... É... É que é quem mesmo? Came é o passado de come, que é vir, a, né? Então, um dia ela veio a se deparar, né? Came across seria... Ela se deparou com o quê? Com uma grande... Grande? Small é grande? Não, é... 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 Que que é small? É... Não é o oposto de grande? Pequeno? Isso. Então, ela... É... Pegou um pequeno o quê? O que que seria... Bird? Bird é... Alguma coisa que vem com pássaro? Isso. O que que é endured? Já viu essa palavra? Não. O que que é uma injúria? Já ouviu? Em português? Não, nunca ouviu. Injúria é algo machucado, ok? Um pássaro machucado? Um pássaro machucado? Chamado Benny? Isso. O que aconteceu com o Benny? Benny... Hurt é sangrando? Hurt é... É machucado também, tá? Tipo assim... Hurt é... O ato... É ferido, né? Injured é... É machucado, ok? Tá. Benny... Está ferido? Uhum. Tinha ferido o quê? A asa. A asa, muito bom. O que aconteceu com ele? Ele não conseguia voar... Pra casa dele? Isso. Não conseguia voar... Não conseguia voar de volta pro ninho, né? Certo. Agora a próxima parte aí, ó. É... Vamos ler... Vamos traduzir desde without... Até care. Tá bom? E eu quero que quem comece a traduzir... Seja o... Olha só quem acabou de chegar... Vai ser o Edson. Hi, Tito. Hello, mister. Chegou cedo pra janta? Só um pouquinho atrasado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É... Traduzido o segundo palavra pra gente, tá? Do primeira parte até... Ok. Sem um segundo pensamento... Uhum. Sem pensar duas vezes, né? Ah, tá. Sem pensar duas vezes. Bela... Gentilmente. Gentilmente. Não sei o que é Scoop. Scoop. Ele é... Vamos dizer assim... Scoop. Ele é aquela coisinha que a gente pega de sorvete. Sabe concha? Ai. Bola de sorvete. É tipo isso, né? Só que imagina só um urso... Como que ele... No caso, gentilmente... Ele pegou o Benny, né? Na pata. Com uma conchinha assim na pata, né? Pra não machucar ele. Tá? Ah, entendi. Perfeito. Opa, desculpa. Passei o negócio sem querer. Desculpa. Pronto. Ah... Pra tomar cuidado dele, né? Tipo... And... Isso. Que é... Para cuidar... Dele. Não sei. E o carregou até... Aonde? Até o seu... É, já tá aqui, né? Não, mas é... Calma. É. Ó. Scoop seria, no caso, pegar ele ali com a... Com a pata. Sim. Né? Scoop... Banning up her pawns. E, né? Carregou ele para... A sua... Para a casa dela. Isso. Aonde que o urso mora? Caverna? Não sei. Caverna, né? Em... Em... Covil. Toca. Depende, né? Qual que é buraco. Qual o tamanho. Não, então. Não, não. 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 Que mais? Que mais? Ela fez um... Ai. Não sei. Eu sei. Ai. É. Eu não sei. Ela fez alguma coisa. Um... Co... O que é nest? Não sei. A gente acabou de ver ali em cima. A nest é ninho. Um ninho o quê? O que é cozy? Confortável. Aconchegante, né? Aconchegante para ele e... Ahm... Uma coisa é a sua ferida. Com cuidado. Uhum. Uhum. Esse tended. Tended. Seria tended. O que você acha que é? Hum... E... Encostou, não sei, machucado, com cuidado. Não sei. Deitou. Não sei. Cuidou. Acho que é algo a ver com cuidar, não é? Não, eu não acho, não. Tender, tender, tratar, cuidar. Ah, sim. Ah, tratar. Faz sentido, porque tem o quero no final. Uhum. Para tratar suas feridas com... Cuidado. Isso, muito bom. Agora, Thiago, pode finalizar o segundo parágrafo para a gente? Senhor, posso terminar? Pode. Nossa, coitado, Thiago, cortaram o coitado. Depois ele vai na próxima, tá, Thiago? Vamos lá, Adria. É... Onde a gente pôr o mesmo? As Benny rested and healed. Ali no meio do segundo parágrafo. É... Calma aí. Oi? Eu não tô achando, senhor. Calma aí. Achou? Vou pôr o mouse, tá? Aqui, ó. No meio, aqui, ó. Tá. Conforme o Benny... Conforme o Benny... O que é rested? Rested? Rested. É, descansava? Isso. Enquanto ele descansava, e... E se recuperava? Uhum. A Bela? A Bela lhe... Fez companhia? Uhum. E se fez companhia... Com o quê? Com histórias e canções. Uhum. Pode continuar? Sim, até o final do parágrafo. A improvável... Amizade? A improvável amizade... Deles... Deles floresceu. Uhum. E a asa de Benny... Gradualmente melhorou. Isso. Gradualmente foi melhorando, né? Muito bom. Muito bom. Tiago, vamos começar o último parágrafo ali? Até... Até... Compassionship, tá? Primeira linha e comecinho ali da segunda. Quando a... Quando a... Asa? Isso. Quando a asa... De Benny... Finalmente... Se curou? Uhum. Finalmente se curou ele. E... Expressou a sua alegria? Expressou a sua gratidão, né? A... A Bela... Por... 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 Gratidão para a Bela... Por sua... Seria selfless. Selfless. O que você acha que é selfless, Tiago? Qual que é o oposto de... Ah... Qual que é o oposto de... Egoísta? Você sabe? No caso ali... Ele expressou sua gratidão pela Bela... Por sua... Altruísmo, né? Pelo seu altruísmo... Pela sua... É... Vontade de pensar nos outros, né? Aquela... Por se importar, né? Posso traduzir o resto? E por... Pela companhia, né? Pode sim. Pelo... Pelo companheirismo. Isso, companheirismo. Deixa eu ver... É isso. Agora vamos ver... O Alexandre vai traduzir para a gente... De Bela's Compassion... Até Bird. Tá, Alexandre? Tá, calma aí. Aonde? No meio do segundo... Do último parágrafo lá, ó... Bela's Compassion... Até... Até... And a Bird. Só para recapitular... A Bela é o urso, né? A urso. Isso. Aham. É... A Bela, ela... É... Ah, esqueci o que é... O que é essa... Compaixão. Ah, tá. Ela expressou muita compaixão e, tipo... Ela gostou muito dele. É isso? Eu não entendi muito essa parte. Sua compaixão e sua gentileza... Não apenas... O quê? Não apenas... É... Porque... Ajudado o... O Benny... A melhorar a asa dele, consertado? Não apenas, né? Curou a asa do Benny, né? Uhum. É... Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu me perdi aqui. Eu tô valendo, mas... Não sei se... Tá. Not only man that Benny is... Ainda... Ainda... O que que é created un... Unbreakable? Eu não entendi. Criar, né? Criou... Um... O que que é break? Break é o que quebra, né? Uhum. Quebrar. Unbreakable é coisa que não quebra, tá? Ah, tá. Ela criou... E bond é um laço, tá? Criou o quê? Um laço... Um laço que não vai fazer a asa dela quebrar. Não entendi. Não vai se quebrar, né? Um laço inquebrável entre... Ah, tá. Tava achando outra coisa. Entre ela e o pássaro. Isso. Agora, a última pessoa que vai traduzir o finalzinho pra gente vai ser... Hum... Quem ainda não traduziu? Quem ainda não traduziu hoje? Pra gente traduzir agora. Ficou faltando alguém, eu acho. Não ficou? Gustavo? Acho que foi o Gustavo, né, Gustavo? Já traduziu já ou não? Não. Não? Então vamos traduzir o finalzinho, por favor? Ali de Their Story Became até Maybe. É... É... Ok. Essa história... A história deles... A história deles... Became... Uhum. Que é Became, lembra? Não. Became é... Tornou-se... Tornou-se algo inspirador... Inspirador... Isso. Um ponto inspirador... Para... Do quê? De... O que é Friendship? De... Melhores amigos? Isso. De amizade e de... E de poder... Poder de... É... De... Cuidado? Isso. De se importar, né? Importar com... Se importar... Para os outros. Importar com os outros. Não importa... Importar... É... Ou diferente... Uhum. Qual a diferença... É... Qual a diferença eles podem ser, né? Podem ser... Yeah. Qual a diferença eles podem ser... Muito bom. Então, guys. Tivemos aí o texto da bela ursa, né? Com o... Ursinho... Ursinho não. O passarinho... Benny, né? Se machucou aí. Machucou a asa. Guys. Vamos para a hora de dúvidas. Beleza? Começando ali pelo primeiro parágrafo inteiro. Guys. Quais são as palavras que vocês não conheciam do primeiro parágrafo aí? Que está presente no texto. Tica, eu não conheci aquela... Ali na... A terceira palavra do texto. O que é lush? E na lush... Lush. Lush é algo... É... Bem... Bem... Veslumbrante, ok? Algo bem bonito. Dificuldade de usar um beautiful forest. Exuberante, no caso. Ah, tá. A sétima palavra do começo do texto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Towering. Towering é algo muito, muito alto. Do tamanho de uma torre. Ok? São árvores bem, bem altas. Tá? O que mais, guys? Esse babbling seria o que, professor? Balbucear. Ok? Balbuceantes. E brooks são riachos, ok? Córregos. Então, no caso ali, são... É... Riachos balbuceantes. No caso, aqueles riachos que ficam fazendo barulho o tempo todo, sabe? Correnteza de água. Passando. Teacher. Oi. No segundo parágrafo, na última linha. É... Ben is winged gradually. O que que é isso? Gradually. Gradually é gradualmente. Ok? De pouco em pouco. Entendi. Tá? Constante, no caso. Tá bom? Tá. E aí, guys? Continuando no primeiro parágrafo de volta ali. Alguma outra palavra de lá? Acho que não, né? Acho que o primeiro tá bem... Deve ter uma outra palavra, só que passou batido ali. Qual foi? Vocês não conheciam. Pra mim, a Cry seria, tipo... Algo ao redor. Não seria... Se deparar com algo. Na segunda linha. One day she came across. Came across. Sim, né? Ela, tipo... Meio que passou ali, né? Pelo passarinho machucado. Ela tava caminhando ali e acabou encontrando ele. Ah, perfeito. Ok? Ok? Prima close, encontrar. O char de deparar-se. Topar com. Famoso topar com. Ali, a última palavra do primeiro parágrafo. Nest é o quê? Nest, ninho. Ok? Nest é ninho. Aí, também, uma das origens da palavra... Daquela marca de chocolate lá, que não paga a gente. Todo mundo tem alguma coisa aí? Geralmente, quem come nescau? Na tampa do nescau tem o nome da marca lá. De chocolate. Que tem a ver com isso aí. Principalmente, porque tem o leite ninho. Aí, vocês sabem a referência aí. Por quê, né? Nestninho. Nestlé. Né? Aí, ó. Tudo faz sentido. O branding da marca. Segundo parágrafo, guys. O que nós temos de dúvidas para agora? Na segunda linha, teacher. A cozy. O que é cozy? Cozy. É algo aconchegante. Ok? Confortável. Ok. Ok? Ok. Ok. Aconchegante. Confortável. Agradável. Aí, vai da situação. Ali, na segunda linha do seu parágrafo. Bela keep. Kept. É o que? Kept. Kept. Kept é o passado do verbo keep. Que é o verbo manter. Ok? Então, ali, a Bela manteve, né? Continuou fazendo, né? No caso, ali, companhia, né? Pro passarinho. Remax. Unlikely. Olha, tá vendo num texto ali que faz maior tempo que eu não vi o texto, que eu não olho o chat, não. Peraí, ó. Bebo em bobo se ânimo, né? Gradually é o gradualmente, né? Unlikely, que tá no texto ali, é improvável, ok? Unlikely é improvável. O que mais, guys? Opa, calma, calma. Ali, junto com, like, friendship, blossom, blossom it. Blossom it é o quê? Blossom. Blossom é florescer, desabrochar, ok? Então, a sua amizade improvável floresceu, né? Surgiu, né? No caso, ali. E a asa do bene foi gradualmente melhorando. Essa é a ideia ali da parte, ok? O que mais, guys? O que temos aí desse parágrafo aí? Ou já foram todos? Hield, que é curar-se, né? Sarar. É isso do segundo, pessoal? Ou tem mais alguma outra dúvida? É isso, né? Vamos para o terceiro agora, então. E aí, guys? Sobre a terceira parágrafo, quais são as palavras que vocês não conheciam ou que tem dúvidas sobre elas? Teacher, na terceira linha. Spirit tale of friendship. Friendship. O que é que é friendship? Friendship. Amizade. Ok? Relationship é relação, né? Friendship é uma relação de amizade, tá? Que é uma coisa para companionship. É uma relação de companheirismo, ok? Que está ali na segunda linha. Ok. Ok. O que mais, guys? Master? Onde? Matter. Ah, tá. Matter. O corretor. O corretor, né? O corretor saiu errado. Não, sem problemas. Cadê Matter? Onde que está? Para eu ver o contexto para a gente. Ah, tá. No matter how different they may be. No caso ali, matter é o no matter and não importa, ok? No matter how different. Não importa o quão diferente, tá? Nesse caso aí. E geralmente, matter, nesse jeito assim, tem a ver com matéria também, tá? Tipo, material de algo, tá bom? Ali na primeira linha, os últimos ali, selfless. Selfless. Altruísmo. É o oposto de egoísmo. Ou seja, ao invés de você não se importar, você se importar com o que os outros, como os outros se sentem, sobre o que os outros pensam e tudo mais, ok? Antes de você agir, tá? Pensar no próximo antes de tomar uma decisão ou fazer algo. É você ser altruísta, ok? É o selfless, no caso. O que mais, guys? Kindness. Kindness são as nossas gentilezas, ok? Kind pode ser tipo ou pode ser gentil, né? Aí kindness é a gentileza em si, ok? O que mais temos aí, guys? O que mais que temos de coisas relacionadas ao terceiro parágrafo para dúvida? Ali na terceira linha, that way. That way? Cadê? Quer ser da linha? Ué? Unbreakable bound between a bear and a bird. Their story became a nice green tale. B-E-T-Y-E-E-N. Nossa, perdão. Eu não tô... Ah, tá. Between. Achei. Perdão, perdão. Unbreakable bound between a bear and a bird. Between é entre. Ok? Mas sempre entre duas coisas. No caso ali, between a bear and a bird. No caso é entre um urso e um pássaro. Ok? Então ali o between é entre, ok? Pode ser entre objetos, pode ser entre criaturas, pode ser entre, no sentido de estar no meio de duas coisas. Ok? Mas sempre em comparação a duas coisinhas, tá? A mais que duas é among, tá bom? Aí é outra palavra que vai usar na situação, tá bom? Matter, o Alexandre já tinha citado anteriormente. Matter é maneira, ok? No caso ali, no matter how, não importa, ok? No caso ali, quão diferente eles possam ser, tá bom? Jurei que era matéria. Não, matéria. Perdão. Perdão, eu falei errado. É matéria. É matéria? É matéria, matéria. Não, é porque tem matter e tem manner, né? Com dois N's. Que daí é parecido, mas é outra coisa. Matter, então ali é matéria. Ok? Professor, tem várias formas de colocar meta numa frase, porque eu vejo, estou vendo série e usa muito, e é muito difícil associar isso à só matéria. It doesn't matter. It doesn't matter. Também pode entrar. O que significa isso? Tem aquela outra música, no matter how hard you try, you can't stop us now, do Rage Against The Machine também, que é o não importa o quanto você tente, você não pode nos parar. E aí o matter fica como? É porque eu estou sempre associando a matéria. Ó, outro exemplo. Nothing Else Matters, do Metallica. Nada mais importa. No caso ali, o matter pode ser considerado importância, ok? Ah, tá. Caucho. É porque, guys, o que acontece? Lembra que eu disse sobre a questão da gente olhar algo em inglês e não associar a exatamente uma coisa? porque, dependendo do contexto, como o inglês tem muito menos palavra que o português, não dá para eles usarem a quantidade de palavras que a gente tem para dizer coisas diferentes. Eles vão usar uma mesma palavra para se referir a várias outras coisas, ok? No caso ali, o matter é importância, ok? Não apenas matéria, ok? Ok. No caso ali, não importa. Mas aqui na última linha, may, está falando do mays ou de outra palavra? May, no sentido de permissão, tá? No caso ali, different than may be. Não importa quão diferentes eles possam ser, tá? Tem diferença do may be separado para o may be junto, tá? Acho que vocês já devem ter visto o may be junto também. O may be junto é talvez, né? Maybe. E o may be separado é possa ser, ok? Tá. Igual can be, ou não? Uhum. Não, mas o can be não tem jeito junto. Ah, tá. Eu já pensei que poderia ser. Não, até daria, mas eu acho que no contexto é mais fácil usar o may be. Aham. Ok. É mais usado o may be. Porque no matter how different they can be, fica estranho porque o can tem mais sentido de habilidade do que de possibilidade, ok? Tem uma diferença de uso por isso, ok? O can você tem mais a questão de eu posso fazer aquilo. E o may é, será que eu posso? O may é mais para permissões e o can é para habilidades em si, tá? Você pode usar o can também como, ah, can I do this? Yes, you can. Tipo assim, você pode, tá? Pode também. Mas na... No sentido aqui do contexto, o may é o mais indicado. Alright? É isso, guys. Esse texto é tudo? Ou temos mais alguma dúvida? Se não tivermos, iremos para o próximo. Mas pelo tempinho que temos aqui, acho que a gente só vai conseguir ler esse próximo agora. Vamos para lá? Pode avançar? Yes. Oh, good, good. The Daring Squirrel Squad. Ok? Esse aqui a gente vai só dar uma lidinha aqui agora. e talvez a gente leia aí, junto os três parágrafos, mas não dê para traduzir hoje, ok? A gente traduz na próxima aula. The Daring Squirrel Squad. In a bustling city park, with towering trees and bustling playgrounds... Opa, guys, espera aí, deixa eu montar o microfone para não atrapalhar a gente. Boa. So, in a bustling city park, with towering trees and bustling playgrounds, lived a fearless squirrel named Sen. Sen was known for his adventurous spirit, and his knack for solving problems. One day, he noticed that the park's food bins were empty, and the pigeons were going hungry. The terminal to help Sen railed a ground of his squirrel friends, a group of his squirrel friends. They formed the Daring Squirrel Squad, and devised a plan to gather food from the park's visitors. With their lightning-quick moves and nimble ponds, the squad collected nuts, fruits, and breadcrumbs, storing them in secret hiding spots. Soon, the squirrels had enough food to share with the hungry pigeons. The pigeons were overjoyed and expressed their gratitude with cuss. With cuss and flapping wings. Jesus, sorry, guys. Espera aí. Esse é o efeito de não tomar café. Sorry. The Daring Squirrel Squad became local heroes. Their daring acts of bravery and teamwork, inspiring all the animals in the park to work together for the greater good. Ok? Então, tivemos ali o texto do esquadrão dos esquilos, né? Os caras fizeram toda uma maracutaia aí para pegar comida para os outros. É uma coisa interessante se ver traduzido na próxima aula. Isso daí seria legal. Guys, então é o seguinte. Cinco minutinhos para a gente ler aí. Vamos dividir em três alunos esse, tá? Para a gente ter tempo de ler tudo, tá? Então, eu gostaria que quem lesse esse fosse o Edson, a Catarina e o Miguel Dias, ok? Ou se alguém não leu ainda, daí a gente vê o último parágrafo para ler. Bom, começando pela Catarina, vamos lá? Catarina, seu microfone está desligado. Ih, Catarina não está aí. Edson, pode começar com a gente hoje? Sim. Muito bom. Sim. Um, in a bussing city park with towering trees, trees, and bussing plain grouts, leaving a fearless squirrel named Sam. Sam was known for his adventurous spirit and his necking for solving problems. On day he noticed that the park's food bins were empty and the pindins were going hungry. Hungry. Muito bom. Catarina, tá aí? Oi, teacher. É que sim, teacher. Agora eu vou ter que sair. Eu vou fazer isso, então eu vou colocar tipo assim, mas... Ah, ok. Tudo bem, então. A gente vai fazer para o próximo, tá? Tá bom. Bye, bye. Bye, bye. See you. Miguel Azevedo, pode ler para a gente o segundo? Posso? Vamos lá. Determined to help send a group of his squirrel friends. They formed the Darwin Squirrel Squad and they visit a plan to get their food from the park visitors. Mm-hmm. With their light wing quick moves and nimble pounce. Nimble. Nimble pounce. Pounce. Mm-hmm. The squad collect nuts, fruits, and bread cramps, stirring the insecure hiding spots. Very good. Agora, para finalizar... Ainda não leu hoje. Opa, calma, calma. Calma, moço. Ainda não leu. Para a gente terminar hoje. Tem alguém que ainda não leu? Não. 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 Acho que todo mundo leu, né? Eu não leu ainda. Eu não leu ainda. Vamos lá? Então, Davi, vamos terminar hoje o textinho para a gente poder encerrar? Something skills. Had no food. 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 Would share with the hungry pigeons. Abram. Muito bom. Muito bom. Bom, guys, então eu peço para vocês aí tirarem um print dessa telinha e circular as palavras que vocês não conhecem para quando a gente for traduzir na próxima aula, a gente já tirando as dúvidas e tudo mais e aí a gente continua para a próxima história, beleza? O nosso tempo chegou ao fim hoje, mas aí a gente continua dessa historinha para frente na próxima aula, combinado? Sim, combinado. Ok, guys, thank you very much, obrigadão por terem participado e eu vejo vocês aí na próxima aula, ok? Um abraço a todos, bye bye, see you! See you, teacher, bye bye. Tchau, tchau.